Muito bem, galera! Bom dia! Tudo mundo bem aí? Vamos para a nossa aula de matemática. Na última aula, eu vi que estou na página 211, então na última aula eu corrigi até o exercício 1, a atividade 1, e deixei as outras para vocês ir fazendo. Legal! E vamos começar a fazer, então, essas correções a partir do 2. Recebi, estou recebendo algumas atividades, legal, é isso aí mesmo, tá? Não esqueçam de mandar essas atividades, tá bom? E vamos lá! E aí, estou animado, que eu disser? Semana que vem, hein? Boa sorte para todo mundo aí! Bom, exercício 2, ele diz o seguinte, ó. Determine o valor de cada letra, sabendo que cada uma equivale à soma dos números que estão nos blocos imediatamente abaixo. Ah, olha só! Exercícios desse tipo, eles são muito comuns, tá? Aparecerem em concursos, tá? Em provas e tudo mais. Então, olha só! Ele já deu a dica, ele falou, né? Ele já mostrou para a gente que esses valores estão sendo somados, né? Ele mesmo falou, ó, equivale à soma dos números que estão nos blocos abaixo, tá? Então, ficou fácil, porque sempre que aparece um exercício como esse, primeira coisa, a gente tem que descobrir que operação que está ocorrendo ali. Se é uma soma, se é uma subtração, se é uma multiplicação, se é uma divisão. O que está acontecendo? Depois que a gente descobre que operação que é essa, aí fica fácil. Aí a gente vai resolvendo sempre de dois em dois e preenchendo os bloquinhos, né? Onde não tem, né, esses valores. Só que ele já falou que é uma soma. Então, como que a gente resolve, professor? Você vai resolver sempre de baixo para cima. Analisando de dois em dois bloquinhos. Então, olha só, ó, que interessante. Tem o A, o B, o C e o D, que nós precisamos descobrir o valor. Só que, ó, de ângulo de baixo para cima, se você pegar o 0,18 e o 2,7, ele resultou no valor do bloco de cima, que foi 2,78. O exercício já está dizendo para a gente que é uma soma. Então, ó, a gente fez apenas a soma, ó. 2,7 mais 0,18 é 2,78. O que você faz agora? Vai somando os outros do lado, sempre de dois em dois. Então, agora você vai pegar 1,5 mais 0,18 para achar o valor do A. 2,7 mais 5,04 para achar o valor do B. Depois que você achar o valor do A e do B, você tem que descobrir o valor do C. E depois, achando o valor do C, você descobre o valor do D, tá? Então, ó, qual vai ser o valor do A? 1,68. O valor do B, 7,34. O valor do C, 10,52. E o valor do D, 14,98. Então, ó, você vai analisando sempre de dois, vai calculando sempre de dois em dois bloquinhos. Como é uma soma, eu vou somar, ó, esse mais esse, deu esse. Depois, esse mais esse, deu esse aqui. Então, 1,68 mais 2,78 vai dar 4,46. E assim você vai subindo até preencher aí a pirâmide. Tá? Legal. Vamos lá. 3. Às vezes, voltando um pouquinho nesse 2 aqui ainda, às vezes, esse exercício 2, aquele apareceu na forma de bloquinhos, mas ele pode aparecer na forma de bolinha, de triângulo, tá? Não muda a maneira da gente resolver. Ah, um detalhe, pode aparecer de ponta cabeça, né? Pode aparecer girado, tá? Então, aí você começa a analisar de cima para baixo. Ok? Então, tá bom. 3. Gabriela foi ao cinema com seus amigos e levou 50 reais. Comprou o ingresso por 14, uma pipoca por 8,50, pipoca é meio carinha mesmo no cinema, né? Um chá gelado por 5,90 e um chiclete por 2,80. Quanto Gabriela gastou no cinema? Tá? Então, o primeiro passo é a gente somar tudo o que ela gastou. Então, dá lá. 14 mais 8,50, mais 5,90, mais 2,80. Então, ela gastou 31,20 reais. Quantos reais sobraram? Então, você vai pegar os 50 reais que ela levou, né? E tirar de 31,20 reais. Então, sobrou para ela, ó, 18,80 reais. Chique. Quatro. Responda as questões. O minuendo de uma operação é 5,60. E o subtraindo é 5,34. Eu estou falando de uma continha de menos, né? Qual é a diferença? A diferença nada mais é do que o resultado. Então, ó. Se o 5,6 é o minuendo, menos 5,34 que é o subtraindo, vai ser igual a 0,26, que é a diferença. Ok? Legal. Legal esses exercícios, né? Muito bem, muito bem. Quanto falta... Ó, esse tipo de exercícios são legais, ó. Quanto falta ao número 0,647? Milésimos, milésimos, para virar 3 inteiros? Só você subir por aí, né? 3 menos 0,647. Então, ó. 3 menos 0,647, que é igual a 2,353. Então, para chegar no 3 inteiros, falta 2,2 inteiros, 353 milésimos. Se você adicionar 77,03 a 38,432, quanto faltará para a soma, para obter 200? Então, ó, ele já está mostrando o que eu tenho que fazer. Se nós sumarmos 77,03, está aqui, mais 38,432, vai dar 115,462. Quanto falta para chegar no 200? Então, você pega 200, menos esse valor. 200 menos 115,462, que é igual a 84,538. Bom, só isso. 5. Calcule mentalmente as multiplicações. Ó, multiplicação por 10, por 100, por 1000. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça em fazer, montar um cálculo, fazer uma multiplicação, né? Aquela quantia gigantesca. Quando for multiplicação por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, 1.000. Ou quando for de uma divisão por 10, por 100, né? Por 1000, por 10.000. Por quê? É só movimentar a vírgula. Tanto é que eu nem respondi aqui, ó. Vou responder agora. Olha só. São todas as multiplicações? Sim. Então, quer dizer que eu vou movimentar a minha vírgula, olha a minha vírgula aqui, para a direita, a quantidade de zeros que eu tiver. é 1. Então, a minha vírgula que está aqui, ó, vai vir aqui, ó, do lado do 4. Então, esse aqui vai ficar 124,5. Olha lá que legal. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, vou movimentar a minha vírgula em duas casas. 1, 2. Minha vírgula vai vir aqui do lado do 8. Então, 618 e 40. Opa, 3 zeros? Então, ó, 1, 2, 3. E esse espaço que está em branco aqui, ó, você acrescenta um zero. Então, vai ficar 4.170. Pronto. Depois, 100 vezes 0, 100 vezes 8,5. Então, vamos lá. 1, 2, cara, porque são dois zeros. Então, aqui onde está em branco aqui, ó, coloca um zero. Então, vai ficar 850. 10 vezes 0,7. Então, vou movimentar a minha casa, minha vírgula, uma casa para cá, ó. Então, vai ficar apenas 7. Mil vezes 0,005. Então, 1, 2, 3. Aqui eu acrescento um zero. Então, vai ficar o quê? 50. Olha lá. Ah, um detalhe, eu vou fazer isso novo. Tem pessoas que fazem assim, ó. 1, 2, 3. Beleza. Colocou. Aí, a pessoa vem aqui e coloca assim, ó. 0, 0, 50. Precisa desse zero aqui? Não. Esse zero aqui não dá para nada, ó. Então, ó, pode cortar. Tá? Não precisa ficar colocando esse zero aqui, tá? Apenas... O resultado é apenas 50. Então, deixa eu ver se eu acertei aqui agora. Vamos conferir, né? 124,5. Professor, você acrescentou um zero aqui do lado. Tem algum problema? Não. Eu acrescentei só para deixar ele como 50. Ou, se eu quiser tirar também, ó. Não vai me dar em nada o resultado, tá? 124,5 ou 124,50 é a mesma coisa, tá? Próximo. 618,4, certo? 4.170, 850, 7 e 50. Certinho. Ó, acertei tudo, hein? Se fosse uma prova, já tinha acertado todo esse exercício aqui. Beleza. 6. Analise o preço dos dois produtos, né? De uma loja de eletrodomésticos e responda as questões. Então, tem o quantificador e tem o televisor. O liquidificador, à vista, ele tem um preço. 189,70 reais. A prazo, se você quiser parcelar, né? No boleto ou no cartão de crédito, em 10 vezes, cada prestação vai ser de 21,98 reais. Isso quer dizer que, se você parcelar esse liquidificador, você vai pagar uns juros por ter parcelado. Professor, como que você descobriu isso? Observe que, qual é o valor de cada parcela? 21,98 reais. Se não tivesse juros, a parcela seria de 18,97 reais. Perceberam? Por quê? Ele ia ter que dar o mesmo resultado no final, mesmo que parcelado, quando não tem juros. Quando tem juros, o valor sobe um pouco. E o televisor? A mesma coisa. A vista, ele custa 1.989,90. A prazo, em 10 vezes, vai para 219,80. Ou seja, está tendo juros aí também, né? Se não tivesse juros, a parcela desse televisor iria ser de 198,99 reais. Tá? Ok? Então, vamos lá. Aí vem as perguntas. Qual é o valor do televisor para pagamento a prazo? Então, você tem que fazer a multiplicação. 10 vezes o valor de cada parcela. 10 vezes 219,80. Vai dar 2.198,00 reais. Pagando parcelado. Qual é a diferença entre a compra à vista e o prazo e a prazo do televisor? Então, você vai pegar 2.198,00 menos 1.989,90. Então, a diferença é de 208,10 reais. Olha o quanto você vai pagar de juros. Só que, às vezes, a gente não tem o dinheiro para pagar à vista. Né? Às vezes, você fala assim, ah, se eu comprar esse produto à vista, pode faltar dinheiro para eu fazer outras coisas, né? Depois, até o final do mês, né? Então, às vezes, as pessoas, elas escolhem, preferem parcelar. Então, a diferença aqui é de 208,10 reais. Depois, qual é o valor do liquidificador para pagamento a prazo? Então, o liquidificador para pagamento a prazo, então, é 10 vezes 21,98, né? 21,98. Então, a prazo, a prazo, o liquidificador vai custar 219,80 reais. Qual é a diferença entre a compra à vista e a prazo do liquidificador? Então, você vai pegar o valor a prazo menos o valor à vista. 219,80 menos 189,70. Então, a diferença é de 30 reais e 10 centavos. Ok? 7, o gato da Alessandra pesa 2,350 gramas, né? E o cachorro dela tem o triplo desse peso, né? Que está mais gordinho. Quanto os dois animais pesam juntos? Então, vamos lá. Quanto pesa o gato dela mesmo? 2,35, né? 2,350 gramas. O cachorro dela pesa o triplo do peso do gato, ele também. 3 vezes esse peso, que vai dar 7 quilos e 5 gramas. Tá lá. Quantos os dois pesam juntos? É só somar. Então, 7,05 mais 2,35. Então, os dois juntos perdem 9 quilos e 400 gramas, quilogramas. Ok? Muito bem. Aí vem o 8, ó. Um quilograma de queijo custa R$23,40. Quanto o César vai pagar ao comprar 850 gramas? Então, se você pega 0,85, né? 850. Então, você pega o valor do quilo do queijo, 23,40, e multiplica pelo total que o César vai comprar. 0,85. Vai dar quanto? R$19,89. Tá? Isso é o que ele vai pagar. 9. A Laura quer comprar um patins em 4 prestações iguais e sem acréscimo. Isso quer dizer que ela quer comprar esses patins, quer parcelar, mas não quer pagar juros. Quanto ela pagará em cada prestação? Então, aquilo que eu tinha aqui, ó, na foto, é o preço do patins, R$285. Ela quer dividir em 4 parcelas. Então, é R$285 dividido por 4. Ela vai pagar por mês, então, R$71,25 em cada prestação. 10. O Antônio comprou 6 canetas por R$21. Qual é o preço de cada caneta? Você pega o que ele pagou, o total divide pela quantidade de canetas. Então, vai ficar R$21 dividido por 6, que é R$3,5. Então, cada caneta, pra ele, custou R$3,50. 11. Sabe-se que... Nossa, eu já tomo 11? 11. Sabe-se que... 490,5 kg de carne de um frigorífico deve ser dividido igualmente entre 15 açougues. Quantos quilogramas de carne cada açougue receberá? Então, vamos ter que pegar esses 490,5 kg de carne e dividir entre esses 15 açougues. Então, 490,5 dividido por 15 vai dar 32,7 kg para cada açougue, tá? Relembrando que, na divisão, olha, eu tenho uma casa decimal aqui, então, você vai multiplicar esse aqui por 10, por quê? 5 décimos. E vai multiplicar esse aqui por 10 também, tá? Aquelas regrinhas, né, da divisibilidade, da divisão, utilizando números decimais. Ok? Então, dividindo esse total de carnes aqui entre 15 açougues, cada açougue vai ter que receber 32 kg e 700 gramas de carne. Beleza? Então, ó, concluímos aí a nossa correção da aulinha de hoje. Aí, na próxima aula, eu continuo. Tchau, gente. Bom desconto pra todo mundo. Até mais.